Olá pessoal, no capítulo 2 vamos tratar aí do Marco Regulatório Brasileiro. Então, se nós pegarmos aí um pouquinho da história, nós vamos verificar que sempre existiu uma regulamentação no Estado Brasileiro, certo? Mas para nós aqui, vamos trabalhar aí um pouquinho com essa questão de regulamentação mais atual. Então, o Brasil, vivendo aí um momento de liberalismo econômico, uma questão de abertura de mercado, então ele se viu adiante de uma grande crise. Por quê? Porque os organismos estatais e para que o mercado se desenvolvesse não foram suficientes para que a economia retomasse as suas forças, certo? E, ao mesmo tempo, sofrendo uma pressão daqueles que exigiam uma proteção social ao cidadão brasileiro. Então, diante disso, os gestores do país, os administradores públicos do país, que compõem as administrações públicas dos anos 90 e em diante, se viram no dilema. Então, como fazer com que essa economia voltasse a crescer? Como fazer com que essa economia se desenvolvesse? Diante disso, veio a situação de simples, aquela situação milagrosa, que é o quê? As ditas e famosas e famigeradas privatizações. Ou seja, o Estado transferiu várias de suas atividades que estavam sob sua responsabilidade para a iniciativa privada. Com o argumento do quê? Que a ineficiência do Estado nessas atividades estava causando um grande déficit nas contas públicas e, ao mesmo tempo, não estavam permitindo que a economia se desenvolvesse. Então, aconteceu o quê? Essa transferência dos serviços que estavam a cargo do Estado para a iniciativa privada. E aí vem uma questão. E agora? Esse Estado, que estava exercendo em perigualdade os serviços e a própria indústria também com os agentes privados, agora passou tudo isso para a mão de terceiros. Mas, ele continuou com a função do quê? Continuou com a função de fiscalizar, continuou com a função de regulamentar as ações dessas empresas que estavam substituindo o poder público. E aí, então, surge novamente a regulamentação de todas essas atividades. Certo? Como que o Estado fez isso daí? Para regulamentar, para criar as regras de cada setor, ele criou o que nós conhecemos hoje como agências reguladoras. Ou seja, instituições são autarquias em regimes especiais para fazer o quê? A verificação, o estudo do setor e criar as regras de atuação de cada um. E aí, citamos algum deles, né? A ANEL, a ANATEL, a ANVISA, são todas essas agências reguladoras que estabelecem as regras do setor específico. No papel, essas agências reguladoras estão desvinculadas do poder político. Mas, infelizmente, nós sabemos que na prática isso não acontece. Então, nós temos o quê? Aonde que está essa questão aí importante da regulação e da regulamentação? Em razão de agentes privados que atuam no mercado estar hoje com a responsabilidade sobre todos esses serviços, sobre todas essas obrigações que seriam do poder público, que estavam na mão do poder público e foram repassados, né? O Estado tem a função, por previsão constitucional, de fiscalizar e regulamentar. Então, através dessas agências reguladoras, né? Ele tenta, né? Fazer essa regulamentação e fazer a fiscalização para que essas empresas, essas grandes corporações cumpram o que o Estado criou de regras, certo? E com a finalidade de proteger, né? Toda a sociedade, todas as pessoas, né? Todos os brasileiros, né? que estão aí dentro do território brasileiro, tá? Então, a principal função, a principal item, né? Que deve ser entendido dentro dessa disciplina, né? É a função do Estado fazendo uma intervenção na economia, certo? Fazendo essa regulação, fazendo a regulamentação, né? De todos esses serviços para que o cidadão comum não seja lesado, ok? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto